Olá turma, aqui é o Rodrigo Neves, do Criatório Neves, mostrando aqui para vocês algumas franguinhas de raça pura. Aqui temos Brahma, temos New Hampshire, temos Legorne, gigante negra de Jersey, temos Rode, temos Brahma Light ali, temos também a Plymouth. Aqui alguns franguinhas em crescimento que em breve vão para as baias. Essa aqui é a baia nova que a gente fez, mostrei no vídeo anterior, e agora o local aqui que elas vão se acomodar e dormir. Vou fazer os puleiros aqui direitinho para que elas se ajeitem aqui durante a noite. Isso a gente vai fazer amanhã, muito provavelmente. O bebole não ficou legal, está entornando muito. Mas é isso aí, então essas franguinhas aqui estão selecionadas aqui que vão virar futuras matrizes aqui no Criatório. Essa área em comum aqui com as franguinhas também, índio gigante. Ali tem algumas Carijó. Alguns amigos querem ver aqui algumas aves nossas de raça pura. Aqui temos as Grecendres. Ali algumas Plymouth. Ver se dá para chegar perto aqui. Aquele galo está trevido ali, vou pegar ele agora. Aqui vem as New Hampshire. Padrão das aves. Aqui a baia de Hold Island, ou Rod, como quiser chamar. Galão Rod, as galinhas ali. Aqui a baia de Gigante Negra de Jersey. Ali tem uma galinha Rod que passa para lá também. Mesmo quando elas se arriscam. E essas aqui são as baias de raça pura. Algumas das nossas aves. Temos mais, mas não estão nesse local. Não estão aqui no Criatório ainda por conta do espaço. A gente está decoando espaço e vamos trazer todas para cá posteriormente. Então esses negócios de ficar passando aves de uma baia para outra. Essas coisinhas aqui, a gente está ajustando para poder evitar isso. Aqui são as franguinhas Grecendres. Elas estão aqui por enquanto. O espaço está pequeno para elas. A gente vai ajeitar outro espaço para elas. E aqui o dia está finalizando novamente. Aqui são as franguinhas de raça pura. Vamos ver se elas vão adaptar aqui direitinho. Elas estavam em um cômodo pequeno. Agora elas tem uma área maior para elas poderem aqui aproveitar. Algumas estão ali resfriadas. A gente vai dedicar direitinho e separar amanhã. Em breve vamos separar elas aqui para poder começar a tirar a raça. os franguinhos. A gente vai colocar aqui o sol. Durante a tarde aqui machuca demais a conta. Muito quente. Então eu vou colocar, vou tirar esse sombrite que a gente tinha colocado aqui. Amenizou. Mas agora eu vou colocar essa lona tampando. Acho que vai ser melhor. E vou colocar esse sombrite por cima ali, onde que está essas aves. Então vai amenizar o calor para elas aqui. De tarde, que é o período que está por cima. E aí vamos aproveitar melhor esse espaço. Sol aqui bate muito forte a tarde. E aí é bem, bem complicado para as aves. Sofre muito. Nós vamos trabalhando aqui e vamos ajeitando devagarzinho. Ajeitando devagarzinho e vamos chegar lá. A gente vai começar a chegar no jeito que a gente quer. Se Deus quiser em breve. Aqui para quem quiser perguntar já de uma vez aqui. Essas frangas a gente também vende, tá? Estão à venda. Quem tiver interesse. O próximo aqui. Separei aqui também. Se alguém tiver interesse já está separadinho aqui no jeito. Tá jóia? Não vou vender todas, mas alguma outra dá. Um outro galo legorne. Uma outra franguinha gigante negro. Alguma outra franguinha ali tem o hampshire também. E aí vai. Valeu turma. Finalizando o dia aqui novamente. Até o próximo vídeo.